A segunda-feira que iniciou com novidades, tinha cara nova no gramado riverino, ou melhor, nem tão nova assim. O meio-júnior Xuxa, que estava no 13 da Paraíba, volta para reforçar a equipe do técnico-capitão, em um momento decisivo e importante, já que estamos às vésperas de saber quem vai ganhar o primeiro turno do campeonato estadual. Jogador de qualidade, Xuxa, todo mundo conhece. Os clubes onde passou sempre fez bons trabalhos. Estive aqui o ano passado e ajudou o time a subir para a Série C. Júnior Xuxa já conhece a maioria da equipe e, pelo visto, o retorno ocorre de maneira tranquila. Espero jogar, espero conquistar aquilo que o River projetou desde o começo do ano, que é o título estadual. Na primeira partida da final do primeiro turno do campeonato piauiense, o Galo venceu do Picos de 2 a 0. O último jogo ocorre sábado, na cidade de Picos. O River entra em campo com vantagens, na busca do título. Pode jogar por empate e perder por um gol de diferença, mas uma nova vitória, claro, é sempre bem-vinda. Eles jogando dentro de casa, eles são bastante fortes, tem o apoio do torcedor deles e a gente vai com bastante humildade para tentar chegar lá e sair com o título de Picos.